Mãe, mãe, ouro divina, coração, desejo ensinar tudo mais Pura rotina, jaz, tocarei seu nome pra poder falar de amor Minha princesa, a conforto da natureza, tudo mais Pura beleza, jaz, tocarei seu nome pra poder falar de amor O luar, estrela do mar, o sol e o dom, que sabe o dia, a fúria desse trono Virá, lapidar o sonho, até gerar o som, como querer catanear o que é de bom O luar, estrela do mar, o sol e o dom, que sabe o dia, a fúria desse trono Virá, lapidar o sonho, até gerar o som, como querer catanear o que é de bom